Boa noite pessoal, se acompanha nosso trabalho, acabamos de fazer a retirada dessas três peças aqui, dessas três facas, já fizemos uma limpeza nela, amanhã nós vamos estar levando essas peças para a forja, fazendo o aquecimento nela, fazendo a destempera dela, para estar fazendo o alinhamento dessas facas. Essas duas aqui, aço 1070, desviarado da marca Tatu, essa foi tirada de uma mola do Fiat Uno, aço 5160, vão ficar todas, uma bela de uma pegada, já dá para perceber, vai ficar boa de pegada, todas limpinhas, pessoal, desse ponto aqui, que vocês estão vendo aqui, já deu muito trabalho, para fazer a retirada dessas peças, até chegar nesse ponto aqui, pessoal, é muito trabalhoso. Faca de disco de arado.